The Field Beach Tá filmando? Tô! Ah, é nóis aqui com a Tia Lúcia, mãezinha Fala pra mãe Fala, ei! Ei! Paola! Olá! Deixa aqui Olha lá, Paola Tia Lúcia, que é a praia, que é a casa dela, ó Tá, tá aqui Tá mardendo Hoje tem pouca gente porque é uma quarta-feira É, né? Pode ser, né Tia? Pelo biquindinho Eu vi também não Tenta que na sofre Ok?